Ah! Ah! Vapones! Muito diamante! Casa nova! Vida nova! Um bolinho! Quer botar aqui pra comer? Tome! Hã? Tome! Acorda, Tetra! É o quê? É o quê? Ai! Levanta, levanta, levanta! Bora, 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 bora! O que que foi? 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 Toma aí, bora, bora! O que que foi? Bora simbora! Vem! Vem logo, bora, bora! Vem logo, vem logo! Vem logo, vem logo! Trabalho, trabalho, bora! Vem! Vem aí, meu direito! Eu sou a Moncase, gatinha! Eu estava dormindo na minha casa! Eu quero saber nada, bora, anda, 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 bora! Ai, ai, tá bom! Por que que eu tô... Vai caverna rápido, tá? Só pra trabalhar, apanhar! Vou entrar aí, entra aí, entra aí! Trabalha, bora, coleta aí! Por que que... Por que que... Por que que eu sou o Clipper? Agora eu pago doido, vai, trabalha aí! Por que... Não! Por que que eu sou o Clipper? Por quê? Por que que eu sou o Clipper? Não tem nada a ver comigo! Eu sou tão bonita, bela, de cabelo azul... Tá bom, eu vou ler sua ficha criminal aqui! Ficha criminal! O Clipper explodiu duas casas... Hã? Atacou pessoas inocentes, né? Não! Destruiu o gramado do vizinho... Não! Tá no seu nome aqui, seu nome é Marlisa? Mugui? É! Mas eu não sou um Clipper! Eu sou uma pessoa bonita, de cabelo azul... Cabo... O carinha do céu... O que a canto NT faz? Bum! Então, é um Creeper! Não, mas... Mas... Quando a pessoa fala bum, é o que é Creeper? Mas eu não... Quando eu fui dormir até de noite, eu não tava assim! Tava sim! Você que não lembra! Você tá com... Pagando de memória! Pagando igual agora! Tá dois anos já nessa prisão! Cara, o que que é isso? Eu tava fazendo nessa prisão, meu Deus! Quanto tempo de pena? Quanto tempo? Eu vou dar embora! De pena? Não vou ter nenhuma sua! Não, não! Quanto tempo de preso, preso! Quanto tempo? O que? Oito anos! E faz quanto tempo? Dois anos? Hã? Não, não! Era pra ser dez anos de pena, né? Mas você já passou dois! Ah! Bom comportamento ainda! Você não tá tendo bom comportamento! Você não tá trabalhando! Bora, NT! Trabalhar! Bora, bora, bora! Ai, ai! Tá bom! Não me bate! Vou pegar pedra! Vou pegar pedra! Tem uma garetinha melhor, não! Tem! Tem uma gareta boa, não! Vem! Dá uma gareta aí! Toma! Toma pra você! Vai trabalhar! Mas não é uma gareta! Boa sorte aí! Mas! A quantidade de pedra que você pega é a quantidade de comida que você vai ter hoje! Sim! Ai! Eu não consigo! A pedra não caga esse negócio! A pedra não caga com ti que eu não vou comer nada hoje! Meu Deus do céu! Policial! Trabalha! Quanto tempo de trabalho aqui? Mais um... Um segundo! Ah! Obrigada! Eu tô pegando aqui! Apesar de não sair nada, eu tô trabalhando aqui, né? Eu sou um creeper! Quem foi preso! Quem diria! Quem diria! Eu não me lembro de ter feito nada disso! Não é! Não! Acabou o trabalho! Acabou! Acabou! Volta a parcela! Volta a parcela! Volta a parcela! Tô indo! Minha casa! Olha a minha casa ali! Aquilo pode provar que é minha casa! É minha casa! É minha casa aí! É minha casa! Tô confiscada! Casa do JV! Bora parcela, parcela, parcela! Tá bom! Tô indo, tô indo, tô indo! Parcela um débito! Passaram um crédito bom! Tô indo! Para de me bater, velho! Eu tô morrendo! Tão comidinha! Então, cinco pedras equivalem a dois pedaços! Nós pedaços em quê? BOSTA! Pastigue bem, velho! Só não tem refeição de hoje! Eu acho que eu preciso de mais uma! Hora de conversar com os detentos agora! Conversar com os detentos? Conversar com os detentos? O que detentos? O que detentos? Tem que conversar! Eu não vou querer mais! Ah! Ah! Meu Deus, socorro! Confusão na... Confusão aqui, meu irmão! Não! É ele! É ele que tá brigando comigo! Tá confusão aqui! Ah, eu vi! Eu sou a culpa dele! É ele que tá brigando comigo! Ah! Ah! Você tá batendo ele aqui, mano! Ah! Ele que tá batendo em mim! Tu tá cego! Eu vou matar o cara! Você tá vendo? Agora eu tenho que apagar o... O que? O que? O que? O que? Tá zoando? Tá zoando! Tá brincando! Ah! Nossa! Graças a Deus! Por infarto velho! Tá zoando! Ai! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Obrigada! Obrigada! Posso mandar pra pincelinha, por favor? Agora é o momento de adoração Adoração? Ao deus gatão Como assim? Como assim? Vai lá O que que eu faço? Sei lá Isso vai definir se vai comer hoje ou não O que que eu faço aqui? Você comeu melha na frente do monumento do JVNQ Só me tira essa dúvida Eu comi uma carne boa Uma carne boa na frente do nosso aqui Não, não, perdão Isso é uma ofensa Não, perdão É pra fazer o que aqui no momento de adoração? Só pra olhar pra ele? Adorar ele, sim Deu? Tá bom? Pronto, tá bom Agora vai lá trabalhar na mina que você foi promovido Eba Que coisa maravilhosa Isso significa que eu tô me comportando bem Tchau, deus Vambora Vambora Meu Deus do céu Você gritou na mina Você gritou Não pode gritar na mina As pedras morona Acontece tosão sem gritar na mina Desculpa Eu não sabia Não, tudo bem Você tá aprendendo ainda Vou pensar se eu desculpa ou não Vou pensar, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar Porque tá tudo errado Tá bom Tô errada Tá bom Não Eu acho que tá na hora de eu descansar Estou cansada Tá na hora de eu dar uma sonequinha Ah, tô a dormir Ah, obrigada Obrigada, muito obrigada Pode fechar aqui a jaula Pode fechar a jaula aí Obrigada Aí ele fica me olhando assim mesmo Eu não tenho nem um pouquinho de previsibilidade Agradecer deus Ele tá de coxa Posso começar a cavar a minha saída Para essa saída Posso começar a cavar Para eu fugir Se eu tivesse uma picareta Você ia tomar Oi, seu guarda Tudo bom? Tudo bom, Flávia? Ah, tô ótimo Tudo bom Bonito, né? O horizonte Acho que eu dormi melhor Olhando pra lá Hora de adorar o deus Vamos lá Hora de adorar o deus Nossa, tá bom Hora de adorar o deus Que maravilha Vamos adorar Vamos adorar Adoração É Você tomou um bom prisioneiro, hein? Acho que você vai diminuir sua pena Eu queria um pouco de privacidade Porque eu queria bater um papo com deus É, pode Um pouquinho de privacidade Obrigada Mete o pé 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 Busquei Busquei Ah Tô pegando flores pro deus Tô pegando flores pro deus Que coisa maravilhosa Olha só, você tem aqui Umas florezinhas pro deus Ah, que coisa boa, né? Que coisa boa Vou botar pra dar pro deus Era isso que eu queria Ah, volta correndo, vai Ah, meu deus Opa Eu tô botando as flores aqui pra ele As flores, as flores aqui Coisa boa, né? Magnífico, magnífico Ah, meu deus Então minerar Minerar, 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 quem sabe Minerar Minerar, vá, vá Minerar É bom trabalhar duro, né? Trabalhar duro Você quer trabalhar agora, do nada? Eu quero trabalhar Não tem noção do quanto que eu quero trabalhar Tá bom, então eu vou trabalhar Trabalhar Obrigado 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 Vai sair logo um bom comportamento, hein? Eu vou ser saudado É, um creeper Um creeper tem que ter um bom comportamento, entendeu? O creeper, depois que ele explode em casa dos outros Ele tem que entender Que ele fez algo de errado Que ele precisa consertar os seus erros Não é mesmo? Um bom creeper Trabalha Minerando bastante Pra poder Cumprir a sua pena Estou livre Eu 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 estou livre Opa Mas flores 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 vermelhas agora, né? Flores Flores vermelhas, meu Deus Flores vermelhas Tá bom, tô indo Flores vermelhas, meu Deus Eu vou pegar flores Vai lá, vai lá Meu Deus, meu Deus Tá, flores vermelhas Vou dar flores vermelhas pra ele Pode deixar, pode deixar Meu Deus Tranquilo Estou feliz com isso Flores vermelhas Ai, meu Deus Tá, tudo Sendo, tudo Sendo, tudo Sendo, tudo Sendo Que é o Deus Eu não consigo deixar de admirar ele Você pode entender Você deve entender, né? Eu estou dizendo muito de você Eu vou dar você pra sua sala Lá, pra sua sala Lá Eu... Tá bom, eu te zoando a flor Lá pra sua sala Flores, flores Toma flor aí Toma flor Tá bom, eu tô indo Tô indo, tô indo pra céu Tô indo pra céu Tô indo embora, tô indo embora Obrigado Eu peguei a picareta, né? Pegou Eita, desculpa Tira esse moço Tira ele daqui Tira ele daqui Sem querer, sem querer Obrigado Obrigado Ah, boa noite Tá na hora de dormir 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 Foi todo plano maléfico Para pegar a picareta Como é que é ouvir alguma coisa aí? Se for alguma coisa Ou tava indo embora? Não, não, não Eu tava orando pro Deus Ah, tá, tá, tá Roubar a picareta E fugir da prisão Fugir o quê? O Deus Deus que me dá liberdade Ele me liberta Sendo presa Tá fugindo da maldição, né? Ah, tá É Maldição de ser um cribo Da prisão O que foi isso, velho? O que foi isso? Eu vou fugir Essa ela ficou menor Essa acabou ficando melhor Meu, o que que tá acontecendo? Como é que eu vi aqui? Ah, meu Deus Livre Não tá mais Ah, você acorda Ah Meu, o que que tá acontecendo? Já na porta Precisa pros replays Eu tô segura aqui Não sei, tá Acho que você tá mesmo Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Ah, tem sim, olha aí Nãão! Que é isso? Ai meu Deus! Ok, 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 não tá lançando. Não tô vendo aquela... Seguindo! Vamos ficar quietinha, vamos ficar quietinha aqui mesmo. Boa noite, boa noite, eu tô boa noite. Eu vou ficar presa mesmo.